Então, pessoal, o pessoal estava me perguntando aí, eu vou fazendo o áudio porque é mais fácil. O coral ontem foi pau, pauleira mesmo, sofrida pra cacete. Aí, assim, a gente já fez com o mural coisa pior, porque a gente já subiu a serra três vezes, fez uma quilometragem um pouco maior durante um dia, mas a lama ontem que matou a gente, matou mesmo. Aí que foi o mais complicado foi o lamaçal na primeira parte. A gente começou ali por onde quem foi uma vez que Zé Galinha ensinou a subir, começar a sair de Santa Terezinha logo subindo, pelo Neves ali, que é uma parte que é, sobe tipo um atrás do outro, em cima, com barrancos assim do lado e embaixo, bastante barro. E aí a gente largou, deixou a galera, o objetivo era terminar, deixou a galera aí na frente, fomos na manha pra terminar bem essa primeira parte. Só que, porra, saiu muita gente na frente, aí pisando tudo ali, já tinha chovido no dia anterior e de manhãzinho também tinha chovido, e aí parecia que tinha passado uma boiada, assim, então a gente perdeu muito tempo. E aí fomos, subimos essa parte, lá em cima já dava, nessa parte não dava pra pedalar, todo mundo um atrás do outro empurrando. Quando chegou mais lá na frente, lá lá em cima já, já dava pra ir pedalando, aí beleza, fomos. Aí até aí tranquilo, foi numa boa, até chegar em Pedra Branca, aí levamos uma hora nesse pedaço aí, com uns 10 quilômetros e tanto. Aí depois foi a subida da serra, tranquila ali, pelo estradão, papapã, botou o ritmo, sem problemas, isso aí a gente não teve problema, chegou bem lá em cima, no horário bom. Aí que começou a porra mesmo, que o dar o rio da serra, que a gente achou que ia aproveitar pra tirar tempo e tal, tava impraticável, porque ali dentro no seca, e aí a parte ali da mata fechada, horrível, que já tinha passado muita gente também, então piorou mais ainda. E na parte mais embaixo, que a gente achou que ia dar pra andar, porra, também tava escorregadio, como que aquele terreno duro, assim, que vira tipo um sabão, e já tinha passado a galera toda, então mais de 60% do downhill foi empurrando. Então onde a gente achou que ia andar, pra compensar as subidas, foi só empurra. Aí desceu, desceu em direção à casa de farinha, e aí tomou a direção ali daquela ladeira do cagão lá. E aí foi a parte mais complicada, assim, porque ali já é duro e tinha... Tava barro puro, barro puro, aquele ali de não poder andar. A gente de sapatilha, assim, subir com a bike, frear, e dar dois passos. Subir com a bike, frear, e as rodas tudo travou, tudo. Tinha que toda hora parar, tirar o barro. Tanta roda da frente, que tá de trás, arrastando. Sorte que foi uma senhora lá, que deixou a gente lavar as bikes quando chegou mais lá em cima, pra continuar subindo. Então nisso aí a gente perdeu um tempão. Foi o que matou mais a galera. A galera que tava um pouco na nossa frente, ou atrás, a maioria desistiu por causa dessas partes aí. Porque você perdia muito tempo, só empurrando, empurrando, empurrando. Então essa parte ali da ladeira do cagão, que já é dura, como quem já passou já sabe, no seco. E tava aquele barro de... de não conseguir andar. Diz que quem passou na frente, não tinha chovido ainda. Aí não pegou esse barro todo. Tanto que a gente falar com o pessoal, falar, é, tinha um barrinho. Mas quando a gente passou, que tinha chovido, que passou a boiada toda, não dava pra ficar em pé. Aí... demorou bastante. Aí quando a gente conseguiu, subiu ali, lá dentro do cagão todo. Aí pegou, saiu na metade da subida da serra normal Pantena, pelo estradão. Aí desceu em direção à Pedra Branca, de novo. Aí, beleza, desceu uma boa. Aí pega de novo em direção à Santa Terezinha, perto ali do Neves, que a gente tinha subido primeiro. Aí subimos um bequinho, que uma vez que a gente foi também... Isso é a mesma vez que o Zé Galinha ensinou a subir pelo Neves. A gente desceu um bequinho estreito, escorregadio e tal. Aí dessa vez a gente subiu isso aí. No começo dava pra pedalar, mas chegou lá em cima, de novo, a mesma situação. Sem conseguir andar de direito. Aí toma e empurra de novo, e aí a moral vai lá pra baixo. Aí a gente conseguiu subir. Depois disso aí vinha um subidão, também longa. Mas essa aí foi massa, porque era pedalável toda. Era bem longa, toda era uma curva em cingo, assim. Aí você chegava, tinha mais subida, mais subida. Mas massa, porque já chegando perto da cidade, E pedalável, bem pedalável, assim. Então sofrida, mas foi pedalável. E aí veio a melhor parte. O que salvou foi um Downhill novo lá que a gente viu, que sai na represa, em cingo, em descida, com tudo, assim. Rápido, fechadinho, cheio de pedra. Pra descer em alta, e daqui a pouco trava. Então foi a melhor parte. Esse voo que salvou. E aí chega na represa, e daí vai pra cidade. Então foi a parte que ainda deu um gásinho, mas chegou lá, todo mundo na merda. Na merda, na merda. O que a gente tinha planejado fazer em quatro horas, com média de dez por hora, assim, né. Uma média já baixa pra gente fazer na boa, pra fazer outro pedaço bem. Foi, a gente chegou lá já, largou outro, a gente chegou duas horas da tarde. Não, saímos da cidade duas horas da tarde. Nós chegamos a um e pouco. Aí foi isso. O problema foi esse. A gente tinha planejado, pessimista, assim, chegar meio-dia, e chegamos aí uma hora e quarenta depois. Chegamos lá, um e quarenta. Pra você, já na merda, já tinha, esse negócio de empurrar, já, com muita subida, aí começa a dar câimbra, começa a não sei o que, aí a gente já tava a morar lá embaixo. A sorte, é que antes lá eu tinha comido alguma coisa, e cheguei na cidade empolgado. E com o Downhill lá, eu cheguei na pilha. E aí, ficamos lá. E aí, também que eu tava fazendo a prova, o tempo todo com o Google. Porque se não, não ia não. Aí, ficamos lá, comemos na cidade, né? Porque volta pra cidade, que é outra coisa também, que dá uma quebrada. Porque você chega lá, porra, você é fodido, e tudo bonitinho lá, você já pode parar, sentar, e pra voltar pra barra. A gente tinha feito 45, a primeira parte. Faltava 55 ainda. Aí os caras, não, é mais estradão e tal, dá pra ir. Aí a gente comeu e tal, deu aquela melhorada, falou, porra, vamos até ali na frente, e não vamos desistir não, vamos até lá na frente, se não der mesmo, a gente volta. Se der uma melhorada, a gente parte. Aí fomos, aí começou o estradão, o solzão da porra, o sol abriu, e aí, a gente começou, numa subidinha. Aí eu, porra, nesse ritmo aqui, a gente não vai chegar não. Aí Google olhou assim, falou, é, e aí? Falei, porra, acho que não vai dar não. Aí ele, não, vamos até ali na frente, vamos até ali na frente, vamos acabar essa subida aí, pra ver. Aí a gente, acabou a subida, bateu aquele gás, aí começamos a média boa da porra no estradão. Aí fomos, rodamos 25 quilômetros, num pau, assim. Aí foi que deu aquela animada, aí falou, é, agora já rodou 25, agora não volta mais. Aí foi a hora que cruzou o asfalto, aí que tinha que, começava a subir de novo, ia começar a subir um morro lá de pedra. Aí fomos administrando na manhã, só olhando o horário, e tal, e, porra, dá pra chegar. Aí subimos, só tinham, tinham várias subidinhas, assim, mais durinhas, mas só tinha uma mesma escrota, que era uma, que era tão assim, porque eles calçaram, a subida, porque quando chove, é tão inclinado, que os carros não sobem. Aí era de paralelopípedos, aí a gente subiu, empurrou, essa parte eu tive que empurrar, porque eu não aguentava mais, assim, porque senão ia dar câimbra. Aí, essa parte empurramos, e aí depois seguiu, e aí era só, sobe e desce, sobe e desce, mas aquela coisa mais, que dá pra administrar, subia de na manhã, e descia em alta, aí foi, 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 olhando o tempo, até chegamos em, em Santa Terezinha, essa parte aí, a gente fez em umas três horas, três horas e pouco, que foi o que a gente tinha previsto, pra essa segunda parte, assim, um pouquinho mais, porque a gente deu uma poupada, mas a primeira parte, lascou, mas graças a Deus chegamos, chegamos de empurra lá, completamos tudo, e a galera comemorando lá, que a gente foi, porque a maioria, que tava, chegou um pouquinho na nossa frente, lá na cidade, antes de partir pra essa segunda parte, ou depois a maioria, olhou o horário, como tava, que tava todo mundo fodido aí, a maioria não foi, depois a gente, eu acho que foram só mais umas, duas ou três pessoas, o cara falou, tem mais uns dois caras aí, aí dentro ainda, mas foi isso, aí foi pau, 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 pau mesmo, porque o que matou foi a lama, lama na subida e na descida, o dar o rio que você queria aproveitar, não dava, e na subida arrastando a bike, não dava nem pra andar, mas foi, foi massa assim, foi superação mesmo, e se não tivesse com o parceiro aí, não ia não, foi barril. porra, é isso aí galera, Gil fez um resumo perfeito da prova aí, é, o detalhe é, é o seguinte, nessa, no final lá, nessa subida, depois da subida que a gente foi empurrando, uma estreitinha, que a gente começou a subir a pedalável, eu já não tinha mais perna, meu, tinha dado câimbra, eu tava, Gil tava melhor, subindo lá, mais na frente um pouco, nessa hora aí, e eu mais atrás ali, e eu duro pra falar pra Gil, porra Gil, se pique que eu não vou conseguir completar não, se pique que eu não vou conseguir completar não, não tinha nem força pra gritar pra ele, véi, aí fui, fui ali na raça, e aí, aí começou a parte boa, a descida, porra, esse single que Gil falou aí, a descida que vai dar na represa, é de fuder demais, velho, tem que entrar com certeza nos próximos trilhos, a gente tem que fazer junto essa porra, aí chegou na cidade, e eu sabia que ia rolar uma feijoada no restaurantezinho que tem lá, velho, eu só pensava na feijoada, não queria, falei Gil, vá se pique, eu não vou não, de jeito nenhum, ele, calma porra, peraí, falei velho, vai rolar feijoada aqui, eu só pensava na feijoada, aí ele, peraí porra, coma alguma coisa aqui, eu comi umas frutas lá, tal, tomei um guu pra dentro, comi umas barrinhas cereal, fruta pra porra, um amigo meu lá da cidade, pegou minha bike, bateu uma mangueira lá, que ele mora lá e tal, bateu uma mangueira na bike, pra tirar metade, tirou 5 quilos de lama, de barro, aí Gil, bora, bora, aí eu falei, aí a gente começou, aí começou a ir no estradão, o sol batendo, como ele tava falando, na segunda parte aí, falei caralho, eu cheio de câmbio aqui, faltava 55 quilômetros, aí eu fui indo ali, uns 11 quilômetros por hora, velho, aí Gil, é Guga, não dá não, né, vamos voltar, falei, peraí, pô, vamos até ali, aí ele, não, mas não dá não, pô, e o sol batendo, os dois cansados já, aí eu fui olhar, realmente a gente tava 11 quilômetros por hora, não ia dar, pela média, aí eu comecei a meter, falei, ó, minha perna já tá fudida aqui, de câmbio, se eu não, se eu não conseguir, vou forçar, vou forçar, se, se ela estourar de vez, eu sei que não vai dar, eu volto, vou voltando devagarzinho, se não estourar, ela vai dar certo, aí eu comecei a ir, a porra, administrando a câmbio ali, ó, botando a perna pra frente, assim, pra, pra câmbio da torrilha não, não pegar, e indo, e indo, aí quando esticava um pouquinho mais, pra, pra melhorar a câmbio da torrilha, vinha a câmbio da na coxa, aí eu fui achando um ponto de equilíbrio ali, meti pau, pá, 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 e aí a gente conseguiu fazer os 25 primeiro, aí daí em diante, falei, velho, já fez 25, de 55, só falta 30, ou voltar, ou seguir, é quase a mesma porra, vou seguir, e aí foi, foi de boa, mas foi muito massa ter completado, velho, superação da porra, foi massa mesmo, valeu Gil, valeu, valeu galera, foi massa. Tchau, Abertura